Lote adicional do abono salarial do PIS liberado em outubro ainda não foi retirado por 106 mil trabalhadores. Estão disponíveis para saque R$ 81,1 milhões, sendo que cada beneficiário pode receber até R$ 1.212, valor do salário mínimo. A Caixa informa que o montante inclui benefícios solicitados na Justiça que foram revisados ou que ainda não foram sacados durante calendários já encerrados. O abono complementar é pago a todos os trabalhadores da iniciativa privada que receberam até dois mínimos mensais no ano base de referência. A quantia varia de acordo com o número de meses trabalhados e quem trabalhou um mês, por exemplo, vai receber R$ 101,00. A consulta para saber se tem direito ao abono pode ser feita por meio dos aplicativos Caixa Tem ou Caixa Trabalhador. Outras opções são acessar o portal Caixa Cidadão, ligar para o número 111 ou para 0800-726-0207. Da Rádio 2, siga Eich Maier.